Você alterou o seu nome por numerologia? Numerologia, sou bastante. Engraçado que a mídia, de vez em quando, fala que ela alterou o nome várias vezes. Não é que eu alterei várias vezes. O meu nome é Núbia de Oliveira, sempre foi. E aí eu comecei com essa coisa de numerologia. Até porque em 96, 94, 96, começava a brotar fulana de Oliveira, ciclana de Oliveira, era todo mundo de Oliveira. E já tinha as de Oliveira que faziam bastante sucesso. Isis, Luma. Eu falava, cara, eu vou ser mais uma de Oliveira e daqui a pouco ninguém vai lembrar de mim. Vou mudar esse negócio. Aí estava Baby Consuelo, todo mundo mudando. Eu falei, vou nesse cara aí. Fui lá. Aí ele mudou. Só que como as coisas eram muito impressas, a grafia vinha errada, vinha Núbia Oliver só. E na verdade sempre foi Núbia Oliver com dois Is, acento no O e R no final. Só que até você dar uma entrevista e explicar tudo isso, a pessoa coloca como ela entendeu, né? Eu já vi com dois L. É, com dois L. Nunca colocava o Oliver. Agora eu puxo bem. É Oliver. Oliver. É. Com dois Is, hein, gente? E aí mudei. Mudei para... Já fiz de tudo. Numerologia, cristais, macumba, umbanda, tudo. Eu só não fui no Hare Krishna. É. Não fui no Hare Krishna. Então já precisa experimentar também. Ou a parte do Evangelho. Já fui para o Evangelho. Toda essa parte, acho que, de espiritualidade sempre... Se vai pelo lado bom, é bom. Tem. Tem gente boa, gente ruim, tudo quanto é lugar. Em qualquer lugar. E assim, tudo tem o seu lado bom e seu lado ruim. Você que tem que usar a tua peneira. O que é bom para você? Porque o que pode ser bom para mim, talvez não seja para você. Então eu não posso criticar a umbanda ou o Evangelho, entendeu? Eu fui lá, experimentei. Eu sou muito de experimentar. Fui lá, tive essa vivência. Foi muito legal. Conheci bastante. Só que eu falei, opa, não é para mim. Eu tive esse discernimento. Sou católica. Fui criada no catolicismo. Acho que é a parte mais forte. Mas adoro tudo que me faça bem. Cristais, plantas. Pisar na terra, abaixar árvore. O que não fala mal, não faz mal, né? Exatamente. Eu também penso dessa forma, assim.